51,2,3 é Freixo É muito bom, dá saudade É muito bom reencontrá-los aqui Já estivemos aqui antes Eu já vi isso antes E veremos mais vezes Partido, meu grande amigo de longa data Luciano Quero dizer para vocês que eu estou muito impressionado Eu sabia que ia ser bonito Eu sabia que ia ser bom A gente estava sentindo isso nas ruas Nas diversas atividades que vivemos em todos os cantos do Rio de Janeiro Sentimos isso um crescente e impressionante Mas eu não esperava E vocês têm uma enorme capacidade de me surpreender O que é extraordinário Eu quero lembrar Que naquela campanha do prefeito Quando nós enchemos esse velhão de jovens Inicialmente seria uma reunião na ABI Vocês lembram disso? E não ganhamos, razões óbvias Viemos para a praça e fizemos o comício É isso que nenhum outro partido tem É isso que nenhuma outra campanha tem a posição de fazer Eles têm muito dinheiro Inclusive não explicam de onde vem Nós não queremos esse dinheiro O que nós queremos é o que a gente está vendo aqui de cima E aí não tem preço Porque não tem nenhum militante aqui Que tenha recebido qualquer centavo pra vir aqui Que caralho de pessoas Ninguém recebeu Não tem dinheiro de estretado Não tem combo Não tem nada disso Não tem lanchinho Não tem isso Que tem tudo Olha que a forma não é pequena Mas não tem Porque o que nos move É a nossa utopia É o sonho que saímos juntos É aquilo que valhamos dizer que faz A gente andar pra frente Nesse momento Nós marcamos É uma enorme diferença Em relação a todas as outras campanhas Porque o governo do Tarcísio Vai ser diferente O governo da Luciana vai ser diferente Não é depois É na própria campanha Que a gente marca a diferença É na forma que faz a campanha É com quem faz Com a forma que faz E tem mais Tarcísio E tem mais Eu quero nesse momento Fazer um elogio Ao pessoal do Rio de Janeiro É muito importante nesse momento Lembrar do Partido Socialista de Liberdade Do Rio de Janeiro É muito importante Porque Esses companheiros que agora organizam o Partido do Rio de Janeiro Deram um presente pra democracia Que é a candidatura do Tarcísio A candidatura do Tarcísio é o presente pra democracia Quem está de uma vila Quem está de uma vila E está sendo disparado É o melhor candidato pra governo E nem que se vaga E nem que se vaga E nem que se vaga Para ser melhor do que os outros Mas ele é ótimo Ele é excelente Ele é disparado Porque ele tem o melhor programa E porque ele tem a ousadia De fazer o programa movimento Junto com os setores organizados Junto com todos aqueles Que são muito maiores Do que o nosso próprio partido E a gente tem a maturidade De dizer que a gente quer chegar ao poder Assim como a ampla aliança Mas com a aliança Daqueles que lutam Com a aliança Daqueles que sonham E não vendendo espaço de TV Pra ter tempo depois Pra depois distribuir secretaria pra governo Porque é aí que vem essa corrupção E a gente não vai se vender a isso A nossa aliança Entre quem luta Nós tiramos a maior aliança de todas Aquela que é capaz de colocar Essa agilidade imensa numa praça pública Que nenhuma outra aliança O escuro eu consigo fazer A gente que pague A nossa não é paga E aí, Tarcísio Mais uma coisa importante Nós temos um presente Que é membro política Porque nós temos a política O seu lugar Que é a rua O lugar de se fazer política É a rua É a praça pública Não são estabilites Não são os acordos Essa constituição Não tem preço Não é uma outra campanha Que merece a definição política Foi essa campanha, Tarcísio Que devolveu o primo Que nos olhos não seja o meu entende Isso não é própria coisa Eu sempre falo da luta pedagógica E a luta pedagógica Ele joga e me perguntou De subir O que você quer dizer Que luta pedagógica? Eu falei Sobe comigo no caminhão E olha para baixo Depois eu não entendo O que a gente está querendo dizer São inúmeros Jovens Centenas de jovens Milhares de jovens Cumprindo os anos Que voltaram a fazer política Que voltaram a acreditar Nesse futuro E que estão tomando As cidades nas mãos E estão tomando Esse país nas mãos É isso que é a luta pedagógica O Tarcísio Ele está com os olhos Daí eu vou agradecer O Tarcísio está comprando Cheio d'água Querendo chorar desde o início E agora é que a luta Segura mesmo E isso não é própria coisa Isso não é própria coisa Porque hoje Alguém que se tem A luta pedagógica do Estado Nas condições Que ele está fazendo Nessa campanha Na dificuldade Que ele está fazendo Nessa campanha Ele tem todo o direito De ele ser lá Porque só ele Faz o galerão Que é sincero Que é esse país O Tarcísio 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 Eu não Muito orgulho O Tarcísio O Tarcísio É o melhor Doberador Que o Rio de Janeiro Pode ter Para todos E para todas as juventudes E é com essa juventude Que nós vamos disputar Todas as outras juventudes Inclusive aquela juventude Que quando saímos aqui Vai dormir nessa praça Porque não tem política pública Que ele vai ser garantada Pobre Mas tem as ruas Eu tenho muita honra De dizer Que nós temos O melhor candidato E que nós temos Uma vitória A candidatura do Tarcísio Já é vitoriosa A candidatura do Tarcísio É uma das mais bonitas Que nós já fizemos E é por isso Que a gente diz Para todo o Rio de Janeiro Tarcísio Governador 50 pessoas Com vocês Tarcísio A candidatura do Tarcísio A candidatura do Tarcísio O que nós temos Ele vai estar A candidatura do Tarcísio É um grandeodo A opção Só no tempo da vida A Cisna é professor A Cisna é a Bandeira 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 51, 2, 3, é freixo